Não, é grande normal, acho que deve ser uns 20, eu acho. É, então tá de boa, então. É. Nós os 24 lá, igual do seu... Dois? Não. 20 tá bom. Por um anão tá bom, viu, pistolinha? Foi bem, eu gostei, eu gostei, assim, e acho que o pornô podia fazer com mais, né, porque são pessoas que fazem muito bem, então eu curti. Só que o pornô não é aquele pornô do passado que tinha de tudo. E não tinha o preconceito pra algumas coisas, assim, tipo, ai, o cara que faz o sexo com a mulher e ao mesmo tempo ele faz com outro cara, ai, não sei, sabe, o pornô era mais amplo, assim, agora tem algumas regras. Não pode fazer filme com travesti, então tem umas regras, assim, aí com o anão não tem, pode fazer, só que eu acho que pode ser mais explorado, mas que tenham bastante atores também rápidos pra fazer, porque não é fácil fazer pornô. Então, pra mulher é fácil, mas pros homens tem que se garantir ali, tem que se garantir. Pelo menos, ele precisa de 20 minutos de cena, então ele tem que se garantir durante 20 minutos. Ah, 20 minutos, né? Ó, pistolinha aí, eu já não sirvo. 5? Não, mas não... É menos, né? É menos, é 3, cara. Falei 5 pra falar que eu sou foda. Foda. É, eu duro 2,5 ali, tá bom. Eu não sabia que você tinha gravado pistolinha, eu tava conversando com ele essa semana, na coincidência da porra, ele vai vir aqui. Ah, então... Mas ele é um anãozinho grande, né? Eu vi uma foto dele lá, ele é grandinho, ele. É, eu não sei, assim, o máximo de altura. Toda tatuada. Eu não sei o máximo de altura pro anão, mas pra mim, que eu nunca tinha visto, eu achei ele bem, assim, o tamanho normal, esse do anão e tal. E eu não tive, assim, em outra situação pra conhecer pessoas assim. Mas depois eu conheci em boate, assim, eu conheci numa boate até lá do Paraná, Maringá. O outro, assim, aí eu, caramba, aí ele... É diferente? Eu não, já fiz cena. Então, pra mim, é de boa. Mas foi depois que eu conheci o pistolinha. E por uma coincidência, eu tinha conhecido numa boate também. E por coincidência, você tá fazendo... Ah, que engraçado. É. Vários anões na vida, tem muito, já não é mais novidade. Faltam quatro. Faltam quatro. Faltam quatro, é. Faltam quatro, é. Pra dar sete anãozinho. Aí é a Branca de Neve.